Música 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 Paziano, aqui da Bona Né Matheus Rosco, o nosso presidente Vamos parabenizar pela estrutura aqui, o ginásio sensacional E receber uma final altura, né presidente? Eu quero agradecer a organização de vocês A participação, o outro evento que vocês fazem aqui é muito bem organizado A final maravilhosa, 5 mil pessoas aqui no ginásio Metalúrgico E vocês aqui prestigiando, pra nós também é um prazer recebê-los aqui na nossa casa Prazer, parabéns, presidente Valeu